A sala. É, só confere os corpos. Veja se descobre o que estavam fazendo. Bingo. É, achou o quê? Carteira, identificação. Alguém que você conheça? Não, beco sem saída. Pena que não sobrou ninguém para interrogar. Aí, eu estava cansado de hambúrguer, então peguei um cubano. Alguém está com fome? Ei, para aí mesmo! Vai atrás dele. Vai, vai! Deixe comigo! Fica onde está! Mãos para cima! Você só está piorando as coisas. Toda! Escada abaixo, agora! Aconto! Seu acompanhamento vai texão da mangueira. Dos dedos que tanto tenta não matar ninguém. Queremos ele parar no Acorda. Somos limpo no norte da Mateus, com os seus apoios. Mateus! O que é isso? Me dá partida! Vão até as ruas! Ahã! Calma, cuidado! Espera até chegar mais perto! Fique onde está! Pegamos você, seu filho da puta! Ah, caralho! Ah, ah, ah! Você tem o direito de ficar em silêncio? Ah, eu vou ver, cara! Ah, já ouviu essa, né? Ah! Ah, 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 ah! E o que vai ao redor vem ao redor E quando eu te vejo de novo, eu vou te dar Ele vem de volta, ele vem de volta, ele vem de volta Ele vem de volta, ele vem de volta, ele vem de volta Ele vem de volta, ele vem de volta Cara, quem são esses malditos? Ouvir dizer que Nelda contratou uma equipe de Juarez Os cara atirando pra todo lado Quem são eles? Eu não sei, acho que são os mesmos pirados Que tão atacando todas as gangues da cidade Certo Tá, tá Que é isso, cara? Merda Policiais do caralho Cai! Eu te cubro, Nick Policiais do caralho Mão pra cima! Fique com ela pra cima! Só vai com calma, cara Pc, manda alguém para pegá-la Não se mexa! Nem pense nisso, caralho Mas que porra O que foi agora? Ei, calma! O que foi agora? Não se mexa Mas que não tem que ser Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu vou fazer isso Que porra vocês estavam pensando? Filhos da puta e... Fica aí, quieto! Vai, vai! Fica quieto, Aang! Monstro lá em cima! Fica quieto! Atenção, unidade confrontando o suspeito armado. Por aqui! Vamos! Atenção! 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 Ah, merda! Atenção! Atenção! Olha aí! Atenção! 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 Ficou! Saf Which one? Lá! O fã por que isso se torna? Não importa! Ressa! Ficouz Billion, pode matar! De pressa, entra! Detetive Down, conseguimos uma localização daqui mesmo. Obrigada, PC. Me manda as informações. Seu amigo Tyson não faz ideia do que está vindo para ele. Vou mandar uma unidade aérea para checar o local. Então chegamos lá, pegamos ele e estamos fora.